Por acaso, você já precisou que uma imagem, um vídeo, existisse somente dentro do canal de Alpha, da transparência, de um texto ou de uma logo? Bom, agora é possível fazer isso dentro da Ventures Over, a partir do Update 17, diretamente na aba de edição, sem precisar ir até Fusion, utilizando truques muito simples de Blending Mode, que talvez você já até conheça, porque é comum em outros softwares como After Effects. Vamos ver como é que a gente faz isso? Como a gente viu pela introdução, a gente vai ver como a gente pode utilizar o Alpha, a transparência de uma imagem, um logo ou um texto, para efetivar um recorte em um outro vídeo. Para isso, a gente precisa primeiro ter essa imagem com transparência. A gente poderia trazer aqui um PNG ou uma imagem feita no Photoshop, mas no caso eu vou fazer diretamente um texto dentro do DaVinci Resolve. Assim, se você ainda não sabe criar um texto, você vai aprender como é que faz agora. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em Effects Library, venho aqui na categoria de Titles e tem vários textos pré-definidos. Tem várias animações criadas pelo Fusion, que você pode customizar aqui dentro da aba de edição, e alguns outros textos básicos criados diretamente usando a engine do DaVinci Resolve. E é esse texto que a gente vai utilizar. Eu vou arrastar aqui para baixo e vou posicionar sobre o meu vídeo, cobrindo ele inteiro. Agora, aqui dentro de Inspector, a gente vai ter duas categorias para customizar. A categoria Title, que é para customizar a aparência do texto, e a categoria Settings, que é para customizar a aparência da imagem como um todo. Então, eu vim aqui em Title e eu vou substituir meu texto. Vou escolher aqui uma fonte também e um tamanho. Muito bem, na categoria Title a gente customiza a aparência do texto. Agora, na categoria de vídeo, que a gente vai customizar como que essa imagem como um todo se comporta, e é lá que a gente pode gerar esse recorte. Para isso, a gente vai vir aqui em Settings, e a gente vai mudar o Composite Mode para Alpha. Basta abrir aqui a parte de Composite Modes, descer lá no final, e procurar aqui por Alpha. Alpha quer dizer que ele vai utilizar o mesmo Alpha desse texto. Poderia também ser o Alpha invertido, daí aqui viraria um buraco. No caso, eu quero aqui Alpha. Mas perceba que nada aconteceu. Para funcionar, você vai ter que inverter a ordem das camadas. O texto com Alpha vai embaixo, e o seu vídeo vai em cima. Nesse vídeo que vai em cima, você também vai ter que usar um modo de mistura. Você vai vir aqui em Composite Mode, e vai mudar lá embaixo na lista para Foreground. E pronto. Esse vídeo vai existir por cima daquele outro Alpha. E agora você pode ajustar a posição, o enquadramento, como você achar mais interessante. E se você quiser misturar esses dois vídeos com uma terceira imagem, por exemplo, uma imagem ou uma cor sólida para seu fundo. Bom, vamos ver como a gente pode fazer isso dentro da Venture Resolve. Primeira coisa que eu vou fazer, é mover essas duas camadas para cima. Ganhando espaço aqui na faixa 1. Agora a gente vai usar aqui um gerador, e a gente vai trazer uma cor sólida para seu fundo. Agora vamos utilizar aqui o Inspector, para mudar a cor desse gerador. Por padrão ele vem preto. Vamos mudar aqui para uma cor, tipo um roxinho, do Ave Makers. E pronto. Ele já aparece ali embaixo, recortado. Bem simples, né? A única coisa que você precisa é ganhar uma faixa de vídeo a mais para aplicar o seu vídeo. Bom, se você tiver qualquer dúvida, sugestão ou comentário, coloca aqui embaixo que a gente vai conversando. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilha com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as outras novidades que a gente posta aqui no canal. Eu encontro você no próximo vídeo. E até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho